Música Fala cambada, só de boa velho Olha aí, primeiro videozinho da danada Tá ligado? Depois da... O retorno E vai ser como, véi? Olha aí como é que ela tá Só o cano, véi Cês não me pediram? Então agora, véi, vai ter que tampar o ouvido Tá ligado? E eu vou aproveitar desde já Pra mandar um salve pro Matheus Daqui de Marabá Pro Paraty, que tão me ajudando aqui a tirar essa parada E... Eu anotei aqui, véi, vou te falar pros caras Que eu falei pros caras que eu ia mandar um salve pra eles Pra galera lá da Bahia e Salvador Pro Vini Catu Bahia Pro Vitor de Salvador Pro Pedro de Salvador Pro Jefferson É... Venturosa Pernambuco Pro Tules Jataí Goiás Pro Ken da XJ6 Salvador Galera, entra no... No canal do Ken, tá ligado? Ken da XJ6 Salve, galera Um salve pro Marcos 99 Também de Salvador E um salve também pro WD Motovlog Também de Salvador A gente entra no canal também do WD, tá beleza? Galera, então é isso Eu vou gravar agora Um vídeo com ela Só o cano do jeito que vocês me pediram Mano, ó Eu vou fazer uma doideira, velho Eu vou entrar dentro do mercado e vou entrar no shopping Bora ver que porra que vai dar, tá beleza? Então já deixa o teu like aí nessa porra Explode o dedo aí Bora ver como é que ela tá Salve, cambada Salve, genotor É... Queria agradecer a você, cara Por ter me recebido no WhatsApp lá Com toda humildade E desejo todo sucesso pra você, moleque Tamo junto Manda um salve aí pra Macau RM Temendo Caralho, tio Caralho, tá berrando muito essa porra, velho Vai chamar atenção, né, velho? Não tem quem não olhe, velho Essa é a hora que até surdo vai ouvir, mano Tá berrando pra caralho, velho Puta que pariu Tá louco, tio Ei Tu é doido, cara Bora logo entrar aqui nesse mercado Pra gente fazer uma roça aqui Só pra ver qual é o esquema Só pra falar que a danada voltou, tá ligado? Só o geral olhando Geral, parou tudo Caralho, deu junto, tá, caralho É da hora que tá voltando, velho Segura aí Tu é louco, velho Passada aí, caralho Moço do céu Parou, foi tudo Tá berrando, velho É nessas horas que o meu descrito fica louco, velho Desculpa o dedo aí, caralho Tio do céu Caralho, velho Será que ela tá gritando mesmo? Vamos ver os caras, vamos olhar aqui Ó, louco, tio Ó, mototáxi 646 aqui, pula, né, 646 Puta que pariu Deixa eu te fazer uma pergunta Será que ela tá berrando, velho? Tu é do... Tu vê, é 49, velho Galera, comenta assim Que susto, hein, meia 49 Comenta assim Que ele mereceu quase que eu não boto, velho Caralho, velho Essa foi top, hein Bora se não, abre aí pra nós Galera, deixa eu mandar um salve pra todo mundo aí Que pediu a moto só o cano, tá ligado? E abriu, mano Olha o que é que tá ligado? Que pediu a merda do meu Que pediu a merda do meu, caralho A reduzida é monstro Tu é louco Que pediu a merda do meu, caralho Que pediu a merda do meu, caralho Sove, sove, mano Na planta, ela me voltou Caralho Ai, caralho! Tu é doido! Tá perdendo muito, velho! Agora a gente vai fazer estrago, velho! É só pra avisar que a dona da mão toda, tá ligado? É só pra avisar que ela voltou! Vai ser aqui agora, velho! Galera! Dá aquela risada foda, velho! Caralho! Pega a porra! Caralho, velho! Puta que pariu, velho! Puta que pariu, velho! Reduzido, amor! Tu é doido, velho! Tu é doido, velho! Galera, pode explodir, velho! Explodendo é que esse rolê aqui ficou pra história, velho! Nada a nada! Caralho! Tu é doido, velho! Tu é doido, velho! Merra demais, velho! Caralho! Tio! Olha aí! Pega, caralho! 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 Olha aí! Pega, caralho! Caralho! Ha ha ha! Caralho! Nole! Que é isso, velho! Olha aqui, vamos dar um sujo aqui! Pega, caralho! Caralho Mano, acho que esse foi o vídeo que eu mais xinguei Na minha vida Tu é doido Tu é louco, véi Mano, família Sem mais comentário, véi Explode o dedo no like aí, véi Que a bicha mostra Será que ela tá gritando mesmo? Vamos ver os caras, vamos olhar aqui Galera Dá aquela risada foda, véi Caralho Viva, viva, viva Viva, viva, viva Mega porra Transcrição e Legendas Pedro Negri